Agora nós estamos vendo um momento diferenciado. Agora o pasto está verde, então assim o gado já pode se manter com essa vegetação. Está sendo mantido a sua diária através dessa pastagem. Já diferente da época do mês que eu vim, que ele estava sendo alimentado tanto com essa pastagem, como o gado de leite estava sendo mantido com a palma. E agora com esse período de inverno o Nilson não está mais dando a palma e sim só essa vegetação para o gado poder se manter vivo e com a produção de leite. Então vou mostrar aqui o rebanho dos animais. Já que o gado passa café qual o tempo do dia? Você pega ele que hora? Ele passa o dia todo? Como é que é? Passa o dia todo aqui. Só pega ele aqui 5 horas. Vem buscar às 5 horas da tarde. Porque o foco maior aqui, Nilson, da sua produção aqui ligado, não é investir em leite, sim na produção, na reprodução, né? É verdade. Então deixa que o bezerro possa se alimentar o dia todo com leite. E só depois de 5 horas que você separa a vaca do bezerro, para de manhã fazer essa tirada do leite de 7 horas, né? É verdade. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri